Jô Wilson, o fenômeno do Arrocha, volume 5 Mais uma, faz essa apaixonação, Ivan Fala na cara que não me quer E vi me provocando essa mulher Fala que me ama, mas não vai dar Quero fazer amor, mas não vai me dar Amor, amor, não vai me dar Eu vou, eu vou roubar Amor, amor, não vai me dar Quem sabe eu encontro a pular Amor, amor, não vai me dar Quem sabe eu encontro a pular Fala na cara que não me quer E vi me provocando essa mulher Fala que me ama, mas não vai dar Quero fazer amor, mas não vai me dar Amor, amor, não vai me dar Amor, amor, não vai me dar Eu vou, eu vou roubar Amor, amor, não vai me dar Quem sabe eu encontro a pular Amor, amor, não vai me dar Eu vou, eu vou roubar Amor, amor, não vai me dar Quem sabe eu encontro a pular Quem sabe eu encontro a pular Quem sabe eu encontro a pular Jô Wilson, o fenômeno do Arrocha Vol. 5 Talvez eu seja muito cedo pra me entregar Só o seu amor Nos seus braços quero me encontrar Gosto de você, não vou te deixar Por toda minha vida, meu amor, eu vou te amar Não vou te esquecer, você me faz sonhar Só vou te querer enquanto eu respirar A chuva é uma paixão, configo de amor Você caiu no céu, a estrela te mandou Paixão, configo de amor Você veio no céu, a estrela te mandou Pra mim Talvez seja muito cedo pra me entregar Só o seu amor Nos seus braços quero me encontrar Gosto de você, não vou te deixar Por toda minha vida, meu amor, eu vou te amar Não vou te esquecer, você me faz sonhar Só vou te querer enquanto eu respirar Tá chuva é uma paixão, configo de amor Você caiu no céu, configo de amor Pra mim Chama pra mim Chama pra rocha 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 Eu sou o cara que te ama, que te quer pra toda vida Eu sou o cara que faz tudo pra agradar uma mulher Fala pra ele que eu sou seu Fala pra ele que você me ama Fala pra ele que eu sou seu Fala pra ele que você me ama Que paixão Chama pra rocha E você me ama Jorilson, o fenômeno do arrocha, volume 5 Vinte e quatro horas pensando em você Vinte e quatro horas querendo te ver Vinte e quatro horas por dia pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Uma, duas, três da manhã E eu aqui pensando em você Fico rolando na cama Até ver o dia amanhecer No carro, no trânsito, indo pro trabalho No rádio começa a nossa canção Será que isso é obra do acássio, meu Deus Só pode ser provocação Vinte e quatro horas pensando em você Vinte e quatro horas querendo te ver Vinte e quatro horas por dia pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar 3, 4, 5 da tarde Encontro os amigos pra um refial Até nessa hora eu confesso, meu Deus Bate em mim a saudade Em casa a noite começa a não ver Um beijo me faz pensar em você Então vou pra cama e começo de novo Mais um dia eu vejo amanhecer Vinte e quatro horas pensando em você Vinte e quatro horas querendo te ver Vinte e quatro horas por dia pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Vinte e quatro horas pensando em você Vinte e quatro horas querendo te ver Vinte e quatro horas querendo te ver Vinte e quatro horas por dia pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Jô Wilson, o fenômeno do arrocha É pra se apaixonar vivo assim, vai Canta comigo assim, minutinho É hoje que eu quero, 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 eu quero Vou sair, me ajuntar com alguns amigos E vou beber pra esquecer Vou me divertir, quem sabe encontre alguém Que goste de mim, que eu possa me envolver É hoje que eu vou sair pra beber E esquecer toda a tristeza do meu peito A mulher brigou comigo e me deixou Hoje eu estou sozinho, sem nenhum amor Vou sair, me ajuntar com alguns amigos E vou beber pra esquecer Vou me divertir, quem sabe encontre alguém Que goste de mim Vou sair, me ajuntar com alguns amigos E vou beber pra esquecer Vou me divertir, quem sabe encontre alguém Que goste de mim Que goste de mim, que eu possa me envolver Jô Wilson, o fenômeno do Arrocha Foi bom te encontrar, foi bom te conhecer Eu procurava alguém assim Eu vou amar você Você é meu sonho lindo, que eu gosto de sonhar É o meu paraíso É o meu paraíso Pra sempre vou te amar Maravilhas, nossas vidas Você e eu, que bom amar Maravilhas, nossas vidas Meu coração Meu coração é o seu lugar Eu quero ouvir tua voz Em cada amanhecer Viver ao meu coração Viver ao lado seu Nossas vidas, meu coração é o seu lugar Maravilhas, nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilhas, nossas vidas, meu coração é o seu lugar É o seu lugar Juro que tentei, fiz o possível Pra te entender Deixei a minha vida Pra viver seu mundo Eu amei só você E o corpo te incomoda Você não se entrega Quando a gente faz amor Estou indo embora agora Se alguém teve culpa Já não tem mais valor Eu te amei demais E não fui capaz Enxergar quem é você Não, não quero mais Só se eu vivo em paz Tentando te esquecer E o corpo te incomoda Você não se entrega Quando a gente faz amor Quando a gente faz amor Quem é você Quem é você Quem é você Não, não quero mais Só se eu vivo em paz Tentando te esquecer 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 Adeus amor Eu vou embora E não sei quando Meu amor Eu vou voltar Não Adeus amor Meu bem não chore É muito triste Meu amor Te ver chorar Sei que amanhã Sei que amanhã Eu estarei Tão distante daqui Suas lembranças Eu guardarei Junto de mim Seu retrato Eu guardarei Com carinho Só pra mim Por favor Meu bem Não chore Não quero ver você assim Seu retrato Eu guardarei Seu retrato Com carinho Só pra mim Por favor Meu bem Não chore Não quero ver você assim Chama para o chá Chama para o chá Vá Pablo Cedes Pablo Cedes Pablo Cedes Adeus amor Eu vou embora E não sei quando Meu amor Eu vou voltar Não Adeus amor Meu bem Não chore É muito triste Meu amor Te ver chorar Sei que amanhã Eu estarei Tão distante daqui Suas lembranças Eu guardarei Junto de mim Seu retrato Eu guardarei Com carinho Só pra mim Por favor Meu bem Não chore Não quero ver você assim Seu retrato Eu guardarei Com carinho Só pra mim Por favor Meu bem Não chore Não quero ver você assim Seu retrato Eu guardarei Com carinho Só pra mim Por favor Meu bem Não chore Não quero ver você assim Seu retrato Eu guardarei Com carinho Só pra mim Por favor Meu bem Não chore Não quero ver você assim Simão A rocha que ela gosta Jô Wilson O fenômeno do arrocha Volumes 5 Se ela só quer me ferir Se ela só quer me ver sofrer Acabar com os meus sonhos Se ela não tem dó de mim Gosta de me ver assim 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 Na amarelo desenganos Ela sabe bem Eu amo demais Nos teus olhos Enxergo a paz E quando o dia vai A noite vem a dor Porque eu não tenho mais O meu grande amor E o sol E o céu E o lar Tão só Enxergando tudo em volta No vazio da garganta Sem você Não dá Nem quero tentar Se encontrar um outro alguém Sei que eu vou chorar Se ela só quer me ferir Se ela só quer me ver sofrer Acabar com os meus sonhos Se ela não tem dó de mim Gosta de me ver assim Namarei dos desenganos Ela sabe bem Eu amo demais Nos teus olhos Eu enxergo a paz E quando o dia vai A noite vem a dor Porque eu não tenho mais O meu grande amor O meu grande amor E o sol E o céu E o lar Não sou Não sou Enxergando tudo em volta No vazio da garganta Sem você Não dá Nem quero tentar Se encontrar Se encontrar com outro alguém Sei que eu vou chorar 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 Jô Wilson, o fenômeno do Arrocha Vol. 5 Amiga, eu preciso falar O que aconteceu Comigo 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 Jô Wilson, não fique assim Estou aqui pra te ajudar No que você precisa Já de sou eu estou Eu estou apaixonado Por alguém que não me quer Já de sou eu estou Completamente Completamente Foi essa Foi essa que tocou Meu coração Eu estou apaixonado Já de sou eu estou Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Meu coração Eu estou apaixonado Meu coração Comigo Eu estou apaixonado 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 Que saudade Uma saudade Matadeira Uma Valência Foi ter me esquecido E essa bebedeira por ter conhecido Um rosto de anjo, uma linda mineira Uma linda mineira Jô Wilson, o fenômeno do Arrocha, volume 5 Abra os olhos do seu coração Vê se me vê cheio de paixão Bem ao lado seu Enquanto ele não te quer Nem sequer olha pra você Não me tire por favor a ilusão Me dizendo que sou quase seu irmão Tente me querer Suas convivências nunca mais Eu quero ouvir sobre esse rapaz Algo aqui me diz Que ele nem sonha Em te amar, em tentar te fazer feliz E eu querendo um minuto de atenção Pra falar de coração a coração Te dou o céu por um olhar apaixonado Estou aqui Por que não ver Meu coração sofrendo Tanto por você Suas convivências nunca mais Eu quero ouvir sobre esse rapaz Eu quero ouvir sobre esse rapaz Pra falar de coração Pra falar de coração a coração A coração A coração A coração A coração Te dou o céu por um olhar apaixonado Estou aqui Por que não ver Por que não ver Por que não ver Meu coração Meu coração Sofrendo Tanto por você A coração A coração A coração Te dou o céu por um olhar apaixonado Estou aqui Por que não ver Meu coração Meu coração Sofrendo Tanto por você Alô, banizinho Chama pra rocha Jorilson Jorilson O fenômeno do arrocha Volume 5 Mãe 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 Te agradeço Por tudo Que fez por mim Mãe Jamais Jamais Mãe Nesse lugar Mãe 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 Eu te amo Mãe 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 Te amo Te amo Te amo Mãe 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 Adivinha ele, adivinha ele Não é difícil acertar, vai ser fácil adivinhar Adivinha ele, adivinha ele Te dou um beijo sem você adivinhar Sou eu, sou eu, sou eu Que te faz amada Você, você, você Matou a charada Sou eu, sou eu, sou eu Que te faz amada Você, você, você Matou a charada Sou eu, sou eu, sou eu Que te faz amada Você, você, você Matou a charada Sou eu, sou eu, sou eu Que te faz amada Você, você, você Matou a charada Fui! Você, você, você Matou a charada